Quem acompanhou o podcast dessa semana lembra que Lucas Carrano, ex-diretor de marketing do Brave, um dos maiores eventos de MMA do mundo, cravou que Dana White não iria extinguir o peso mosca no Ultimate. E o argumento é simples, por ser líder absoluto de mercado, ter quase 90% de market share, o Ultimate não tem as margens pressionadas pela competição. E se o objetivo final é virar uma liga única, como a NFL, a NBA, ou coisa do tipo, ele vai expandir, e não retrair, cortar divisões inteiras. Logo na sequência veio o primeiro indício de que meu velho amigo estava certo, e de que meu tom pós UFC Norfolk era alarmista demais. Isso porque o UFC anunciou a contratação de Zalma Zumagulov, campeão peso mosca do evento russo Fight Night Global. Ou seja, não iriam contratar um cara para uma categoria que seria descontinuada, certo? Depois veio a público a conversa de Dana White com o Las Vegas Review Journal, em que, pasmem, o presidente diz que o UFC vai casar Joseph Benavides vs Davidson Figueiredo II. E a boa notícia é essa, de que o Ultimate segue sendo a principal casa dos mais levinhos. A Mike teremos que esperar pelo menos 3 ou 4 meses, que é o tempo de suspensão médica aplicada no Benavides pra rever algo que acabamos de ver. Tipo, o resultado do UFC Norfolk é inapelável, não há qualquer margem pra discutir quem foi o melhor entre eles. Mas o velho lobo balando o Dana White se escuda no motivo pra justificar a revanche, a cabeçada. Apesar de elogiar a performance do brasileiro, ele diz que o lance influiu no resultado, e como não há campeão, farão o repeteco. Pra mim, a cabeçada foi absolutamente acidental, e por mais que sim tenha causado um pequeno corte, não interferiu em nada no nocaute. Mas tem também uma coisa que vocês precisam entender sobre o Dana White de uma vez por todas. A profissão dele é promotor, ele ganhou a vida fazendo as pessoas comprarem as lutas que ele casa. Isso quer dizer que não necessariamente ele acredita que a cabeçada influiu no resultado. Mas ele precisa sim se agarrar a alguma narrativa que justifique a manutenção do peso mosca, e talvez essa foi a única que ele encontrou. Ele não pode simplesmente chegar em público e dizer, pessoal, não seria bom pra imagem da empresa limar a categoria, mas não sei o que fazer. O público americano não se importa com Dayson vs Formiga 2. E nem sei se o Formiga vence o Brandon Moreno, que é outro anônimo. Serrudo dificilmente volta. Tô sem luta pra casar, e sem um campeão. Ficou claro, como ele não pode por tabela desprestigiar a categoria, ele tem que defendê-la. Sendo assim, Benavice terá a quinta chance de ser campeão do mundo. Olha só a pressão em cima do rapaz, que nunca chegou lá, mas também não tá mais morto. Pelo que vimos, obviamente, Davidson será franco favorito. Ficou gritante a diferença de tamanho, força e contundência. Vocês lembram de como o Benavides o tocava e ele nem se mexia? Parecia um ciborgue e toda a mão que ele lançava do outro lado era um Deus no Zacuda? Mas também não é serviço dado. Benavides tocou bastante no primeiro round e o brasileiro apenas absorveu tudo. E a gente sabe que defender com o queixo é problemático. Agora, que Davidson comece a dieta desde já, porque se não bater o peso de novo, ele não vai melar a categoria. Ele vai melar a sua estadia no maior evento de MMA do mundo. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa revanche? Sem pé nem cabeça ou, dada a situação, o deserto, que é a categoria até 57 quilos masculina, não tinha muito pra onde correr? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Também falei sobre Marlon Moraes versus Peter Rian, uma luta que já nasce como candidata a melhor do ano. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. E nessa quinta-feira, finalmente, rola o meu palpite para Yoel Romero versus Israel Adesanya, luta principal do UFC 248 desse sábado. E já adianto pra vocês que tá difícil escolher um lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.